Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, quem não ouve, nos assiste. Como a gente está falando aqui de imposto, de taxa, a discussão principal está saindo isso aqui hoje, eu vou pedir para a assessoria de imprensa da casa, a gente montou um... A gente vai falar um pouco da arrecadação, da eliminação pública em Naraquara, a conhecida como a CIP. Pode caminhar. Vamos lá, contribuição de eliminação pública, o que é? É uma contribuição paga mensal pelo consumidor na conta de energia, qual o objetivo? Garantir a manutenção do sistema de eliminação pública do município, como os valores devem ser utilizados, os valores arrecadados vão para uma conta específica e deve ser revertida integralmente em iluminação pública. Deve garantir quais serviços? Pagamento de consumo, modernidade do município, manutenção de todos os pontos de iluminação, modernização e melhoria e garantir a ampliação de novos pontos de iluminação. Qual é o valor? Até R$ 15,00 para consumidores residenciais, até R$ 200,00 para comerciais e até R$ 300,00 para industriais. Pode seguir. A CIP é cobrada de todos os contribuintes e vem na conta de energia. Então, quem estiver nos ouvindo, você é cidadão, com certeza, todo mês você paga essa taxa de contribuição do município. Pode seguir. Olha lá. Aqui é uma conta que a gente pegou como exemplo. Essa conta aqui veio do custeio da CIP R$ 11,26. Ela vai até R$ 15,00 para residenciais. Depende do valor que você paga, até R$ 15,00. Pode seguir. Nós fizemos um estudo financeiro no ano base de 2014, de janeiro a dezembro. De janeiro a dezembro, a prefeitura arrecadou para os cofres da prefeitura, um exemplo, de contribuição de iluminação, R$ 10,32 milhões. O consumo que ela pagou para a companhia, ou seja, a CPFL, no valor de R$ 6,294 milhões. Remuneração para a CPFL, ela pagou R$ 498 mil. Esse valor de R$ 498 mil é um contrato que tem com a companhia, que ela administra ou ela trabalha nesse sentido, ela pagou R$ 498 mil. E ela pagou, esse contrato, se tiver em dia, o correto seria cobrado R$ 107 mil no ano todo. Como a prefeitura está em atraso, não a conta da CIP, mas os próprios públicos, o que é a contribuição de melhoria? Você paga as ruas e praças. Como a prefeitura está com o prédio da prefeitura e os prédios alugados da prefeitura em atraso, ela pagou R$ 390 mil só de atraso, porque juros e correção monetária também não estão aí, está certo? Só de atraso das contas públicas do município. Então, no total, valor de investimento que sobra para investir em iluminação, R$ 4,5 milhões no ano de 2012, de janeiro a dezembro. Pode seguir. Arrecadou R$ 10,799 milhões, consumiu R$ 6,894 milhões, pagou a CPFL R$ 498 milhões. Valor para investimento R$ 4,5 milhões. Pode seguir. Olha lá, quanto pagaria se estivesse com o percentual de 1%? R$ 107 mil. Pagou, porque está em atraso, R$ 498 milhões. Pagou a mais, ou seja, quase R$ 400 mil a mais só de atraso, está certo? Que foi pago. Pode seguir. A importância da iluminação pública, qualidade, todo mundo sabe, idealmente ligada, principalmente, no tráfico, previne a criminalidade, embeleza as ruas urbanas, lazer noturno, uso eficiente em racional de energia elétrica. Pode seguir. Sobre o ponto de constitucional, prestação de serviços de interesse social, nos quais seriam iluminação pública, de competência do município, o serviço de iluminação pública, direito de constitucional das pessoas de ser prestado pelo seu responsável com qualidade eficiente. Pode seguir. Tivemos várias e inúmeras reclamações. Ponto de iluminação de dia aceso, a noite apagada, providência não tomada em relação a várias luminárias, desperdício de energia, porque se está aceso de dia e a noite não está funcionando. Pode seguir. Situação um pouco. Pode seguir. Pode seguir nessas fotos. Pode ver de onde está. Pode seguir. Pode seguir. São fotos que a gente pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Segue. 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 Pode seguir. Pode seguindo. Vai seguindo. Vai seguindo. Segue. Segue. Aí, poda, desastrosa ou responsável. A CPFL pode podar a árvore e não cobre o distão da CPFL. Poda drástica, poda e joga no meio da rua. E o cidadão poda uma árvore multada, quase R$ 800,00, que vem uma multa. E a Prefeitura não tem equipe para fazer a poda de árvore, principalmente a iluminação. Se ela tem dinheiro para investir, como está dizendo que sobrou dinheiro em caixa, ela pode ter dinheiro para fazer o quê? A poda de árvore é responsável e ela não conseguiu fazer. Pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Isso sim, é uma iluminação padrão que deve ser feita não só no município de Ildacara, mas qualquer município pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Prefeitura teve para investir R$ 4,5 milhões. Se existir tanto problema em iluminação por uma cidade, onde foram investidos mais de R$ 4 milhões? Então, agora eu quero aqui dizer para vocês. Eu fiz um requerimento solicitando informação da Prefeitura em outubro. Foi aprovado aqui nessa casa em outubro. Foi para quatro meses e a Prefeitura não respondeu aonde foi investido o dinheiro da CIP, que é uma taxa de iluminação, contribuição de iluminação pública, que é uma taxa criada. Está certo? O que a gente quer com esse requerimento? Esclarecimento. Primeiro, cópia do contrato ou cópia do convênio com a CPFL. Relatório financeiro ou analítico completo com todos os valores e movimentos dessa conta. Extrato da conta corrente da CIP, esclarecimento sobre a reação da taxa de 1% a 5%. E a gente fez aqui pedindo esses esclarecimentos, foi para quatro meses. A gente chamou uma coletiva de imprensa porque não aguentava mais esperar o que estava acontecendo. E a Prefeitura vai para a imprensa, depois disso, com alguns esclarecimentos. Nota da Prefeitura sobre a CIP. Primeiro, os recursos excedentes de arrecadação, ou seja, aqueles que não foram utilizados no pagamento de consumo da iluminação pública para os serviços prestados à CPFL, encontra-se uma conta bancária e outra parte foi investida conforme normas legais. É fácil e simples. Mostre, não para mim, mas para a população, aonde foi investido e o que sobrou aonde está. Isso que a gente pediu. Se ela está dizendo aqui, na nota que ela passou para a imprensa, é fácil, ela tem um relatório, só encaminhar para essa casa aqui, não é para mim, encaminhar para essa casa. Não há, aqui, se você não desviu, comprou esse nobre edil, toda a contabilidade está disponível para tal comprovação, que a proposta foi feita mensalmente na Câmara Municipal, conforme o determinado lei municipal. Vem todo mês, sim, aquilo que eu apresentei. O valor que entra, o valor que paga. Mas aonde foi investido, não vem. O investimento que se faz, não vem. Está certo? E pela lei, existe uma lei, a lei nº 6.665, de 28 de dezembro de 2003, projeto de lei 050-3, autor, o vereador Marcos José Rodrigues, onde diz assim, no parágrafo único, o relatório que se trata, o artigo também deve ser contente, informações onde estão sendo aplicados os recursos arrecadados com a descrição dos locais a serem entregues ao legislativo até o dia 10 do mês subsequente. Então, não vem aqui a Prefeitura dizer que eu estou falando em verdade ou mentira, porque não é, porque tem dados de relatório. E muito mais do que isso, a Prefeitura falar, portanto, não há qualquer irregularidade de parte dos servidores municipais que controle a correta aplicação dos recursos da CIP. Eu não estou citando o funcionário público de carreira. Eu estou citando quem administra, porque o funcionário público de carreira, ele não assina cheque. Quem assina cheque é o prefeito e o secretário de finanças do município. Não vem amputar a mim, jogar a responsabilidade do servidor contra a minha pessoa. É falta de responsabilidade, falta de caráter de quem fez isso para botar essa nota na imprensa. Não venha amputar ou jogar o servidor contra a mim. Falta de caráter e de responsabilidade. Obrigado e boa noite.